E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre bicicletas barata até R$800, o que vale a pena e o que não vale. Eu já falei em alguns vídeos sobre isso, já mostrei algumas opções, mas tem muita gente que ainda fica meio assim. Eu vou mostrar mais esse vídeo pra vocês e então vamos lá, roda a vinheta! Então pessoal, o vídeo de hoje eu estou fazendo até a respeito de um vídeo do pedaleria. Então o Edu Capivara fez um vídeo lá no canal dele mostrando uma bicicleta da GT. Essa bike GT é uma bike do Klaus, é um cara que faz quadro sobre medida e tal. E essa bike específica é da coleção dele, foi uma bicicleta que ele tirou da caixa, montou, o Edu foi lá, montou a bike. Uma bike muito zera, uma bike na caixa, com uma bike, baita de uma bike, uma raridade e uma relíquia. E isso o Edu falou um negócio lá que me despertou também esse interesse, eu já tinha falado isso em alguns vídeos atrás. O que que é? Qual que é, Herbert? Qual que é essa questão que o Edu falou lá? Falou o seguinte, hoje se você vai comprar uma bicicleta de R$700, R$800, você compra bikes de qualidade duvidosa. Isso falando em bicicletas novas. Por quê? Porque ela é uma bicicleta que vem com freio muito simples, ela vem com sistema de marcha muito simples, inclusive até o sistema de rosca. Então suspensão, não sei, às vezes até sem suspensão, quadro de ferro e tal. Então uma série de detalhes com baixa qualidade. E nesse vídeo de hoje, inclusive o Edu falou lá, que você com esse mesmo investimento, ou seja, essa linha de R$800 abaixo, R$700, R$600, você consegue uma bike no padrão da época, daquela GT que ele mostrou lá, só que claro, usada com excelente custo-benefício. Então, para ilustrar bem isso, a gente trouxe essa opção que é uma Caloia Luminum. Essa bike, a gente comprou ela, é uma bicicleta que a gente vai fazer uma restauração, uma bike que está em excelente estado, mas a gente comprou ela por R$400. Então é uma bicicleta que saiu muito barata. E eu vou mostrar um pouco mais dos detalhes dessa bike, para você entender melhor como que funciona isso. Então vamos lá, vamos mostrar os detalhes dessa Caloia Luminum para vocês, para você dar uma olhada e entender um pouco melhor. Então pessoal, essa Caloia Luminum é uma bicicleta de ano 98, 94, se eu não me engano. Galera que está mais por dentro, entende melhor, me dá uma instrução. Essa bike a gente não mexeu nada ainda nela, do jeito que a gente pegou a gente só lavou ela, então precisa fazer algumas restaurações. Onde que a gente quer chegar? Então por exemplo, se a gente for nos detalhes, esse daqui ela está com um Shimano STX, que é um Shimano muito top da época. Então você vai reparar que a pintura dele, o cromado, o cromo dele, está num material muito top. Ele já vem com um sistema de cubo K7, então esse é um cubo K7 de 7 velocidades, já o sistema K7 que é muito mais resistente. Essa bike ela vem com um cubo Shimano STX Parallax, então uma qualidade de cubo muito top. Isso aqui pessoal, são produtos que na época, hoje já se tornou um pouco diferente, mas esses produtos na época eram feitos para durar muitos e muitos anos. Então com um excelente nível de qualidade. Então se a gente vir aqui, a corrente dela já está um pouquinho enferrujada, porque essa bike passou algum tempo parada. Câmbio dianteiro Shimano STX do mesmo grupo, pé de vela também Shimano STX. Então a gente vê a extrema qualidade do material do pé de vela, a gente vê que ele, apesar de mais de 20 anos, ele não perdeu a qualidade do cromo. Até se a gente for olhar o outro braço, do outro lado do pé de vela, a gente vai entender um pouco da qualidade dessa peça. Então o Shimano aqui, o STX, no caso dessa bike. Os freios, essa bike ela vem com os freios cantilever, né? Se você fosse botar a bike para rodar, às vezes o freio consideraria trocar e colocar um freio V-brake, né? Que faz uma frenagem um pouco melhor. Essa bike, também cubo dianteiro, o mesmo traseiro, né? Que é um Parallax, que também é escrito Shimano STX, uma série especial. Os freios também, o Shimano STX. Os alavancas em cima, você pode perceber pela qualidade da frenagem aqui e a alavanca de excelente qualidade. Como eu falei para vocês, e se você assistir o vídeo do Edu lá, você vai perceber. Essa linha de bikes dessa época era criada para ser muito duradoura. Então aqui a gente tem um quadro de alumínio, né? No caso dessa bike, a Caloia Luminum, essa era uma versão especial da Caloia Luminum, que era a versão Sigma, né? Então ela era a intermediária da linha Caloia Luminum, tinha várias acima dessa. Essa é a versão Sigma. Ela está com a pintura original, com os adesivos original, e às vezes você encontra essas bicicletas até um pouco alteradas, né? Porém com esse mesmo padrão de qualidade. E como vocês podem ver, além dessa bike específica, existem várias outras bikes em mercado, que às vezes nessa faixa de preço, é muito mais vantagem você ter uma bike nesse padrão, apesar de ser uma bike antiga, só que com peças que eram realmente resistentes, eram fabricadas para ter uma vida útil muito longa. Então é uma bike de extrema qualidade. Essa é uma aquisição nossa. A gente pegou essa bike para fazer uma restauração, para deixar ela nos parâmetros originais. Se você tem alguma dica aí para a gente, se você já é um entendedor de bike, tem alguma dica para a gente restaurar essa bike, em relação a pneus e peças, deixe aí nos comentários. A gente vai fazer um vídeo da restauração dessa bike, bem legal, para você que é apaixonado pela Caloia e conhece um pouco da história dessa bicicleta. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Valeu, falou e até mais!